Novena de Carlos Acute Oração inicial para todos os dias da nossa novena. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Pai, que nos deu o testemunho apaixonado do jovem venerável Carlos Acutes, que fez da Eucaristia o centro de sua vida e a força do seu empenho diário, porque mesmo os outros te amaram acima de qualquer coisa. Faça com que possa ser em breve considerado um dos beatos e santos da sua Igreja. Confirme a minha fé, alimente a minha esperança, revigore a minha caridade, a imagem do jovem Carlos, que ao crescer com estas virtudes, agora vive perto do Senhor. Conceda a graça que eu tanto desejo receber através desta Santa Novena. Eu confio no Senhor, ó Pai, em seu amadíssimo Filho Jesus e na Virgem Maria, nossa doce Mãe, e na intercessão do seu venerável Carlos Acute. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó venerável Carlos Acutes, rogai por nós que recorremos a vós. Oremos. Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Eu vos agradeço todos os favores e todas as graças com que enriquecestes a alma do servo de Deus, Carlos Acutes, durante os quinze anos que passou nesta terra e pelos méritos de tão querido anjo da juventude. Concedem-me a graça que ardentemente eu vos peço através desta novena. Feche seus olhos, irmãos e irmãs, e peça a graça desejada. Oremos. Meditação do segundo dia Estar sempre junto com Jesus, este é meu plano de vida. Ó servo de Deus, Carlos Acute, que vivestes no coração de Jesus, dai-me a graça de realizar tudo, este plano de amor, que assim seja. Amém. Oração final Ó Deus Pai de misericórdia, elevai a glória dos altares este vosso servo, Carlos Acutes, a fim de que por ele vós sejais mais glorificado. Dai-nos chamar Beato este, que em tudo viveu a vossa vontade, e pelos seus méritos, concedem-me a graça que ardentemente desejo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Carlos Acutes, rogai por nós, que recorremos a vós, pois estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.